Oi meus amores, sim eu estou aqui na minha cozinha e eu não vou gravar vídeo de receitas para vocês de jeito nenhum Hoje eu vim mostrar o que é que eu comprei para tentar manter a forma enquanto o Daniel está aqui dentro da casinha dele E enquanto a mãe dele está engordando todo dia mais, certo? Depois daquele vídeo desabafo de uma grávida, eu não tinha como não falar desse assunto, continuar falando desse assunto Para quem não assistiu, meninas, assiste lá no meu canal e eu vou resumir para vocês Antes de eu engravidar eu pesava 59,60 kg, 59,60 kg, 59,60 kg Eu tenho 1,60 de altura, então segundo aqueles cálculos lá do IMC, eu nunca cheguei a ficar acima do meu peso E quando eu engravidei o Daniel, a primeira vez que eu fui lá me pesar, eu já estava com 7 semanas 7 semanas, então eu já estava com 1 kg, eu já tinha engordado 1,5 kg mais ou menos, eu estava com 61 kg e alguma coisa Aí depois foi aumentando para 62, 63, até que chegou 69 Então no total eu engordei 8 kg ou 9 kg até agora e eu estou com 24 semanas Então minha médica ficou desesperada, disse que eu estava gorda demais, que eu estava engordando Que eu tinha que melhorar minha alimentação e que eu tinha que cortar minha banana na hora do almoço Que eu tinha que cortar minha maçã antes de eu dormir, que eu tinha que cortar açúcar do meu café, blá 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 Jamais açúcar com... jamais suco com açúcar E parecia assim que vocês puderam ver lá no meu desabafo, né? Não vou desabafar aqui não, que esse vídeo não é de desabafo E eu quero mandar um super beijo para vocês que escreveram, me incentivaram lá naquele vídeo Porque realmente naquele dia estava para baixo Mas eu quero mandar um beijo mais especial ainda para a Aline Oliveira Ela que é nutricionista, assistiu aos meus vídeos, ela que me acompanha também no Facebook E ela deixou um recadinho super mara para mim Eu mandei um e-mail para ela, dei todos os meus dados E ela mandou algumas tabelinhas lá para eu estar seguindo Algumas regrinhas para eu seguir mesmo durante a gestação até o final E eu super amei a Aline e super estou seguindo Eu leio quase todos os dias aquele e-mail para ver se eu estou fazendo tudo certinho mesmo Então quando eu fui no supermercado fazer as comprinhas eu já fiz umas comprinhas a mais Primeiro eu quero começar e quero mostrar para vocês o que foi que eu comprei para melhorar a minha alimentação Primeiro eu quero começar dizendo para vocês dois produtinhos que eu sempre usei antes mesmo de engravidar Para vocês verem como eu não sou tão despreocupada e relaxada com a alimentação Eu sempre tomei, mesmo antes de estar grávida, café descafeinado Sempre Até por conta mesmo do meu coração que é muito acelerado Então se eu tomar cafeína todo dia, coitado de mim, né? Já que eu tenho o taquicardia sinusato Então eu já tomo nesse café descafeinado Não tomo mais, eu acho que já vai fazer mais de um ano que eu não tomo mais café normal E eu já tomo, toda a vida que eu compro o requeijão, eu só compro requeijão light Eu nunca compro requeijão normal, eu sempre compro requeijão light, tá? Só que esse eu continuo mantendo Esse aqui eu já substituí Essa semana eu comprei aquela Deliciosa margarina Bessel Que não tem gosto de nada, gente Que não tem gosto de nada Mas ela é cremosinha e acrescenta, assim, pelo menos, assim Um salzinho a mais no pão Apesar de ser sem sal Mas ela acrescenta, assim, um gostinho a mais Mas praticamente zero gosto, tá? Mas contém ômega 3, ômega 6, é rico em vitamina A, D E diferente do requeijão, que é o mais importante O requeijão, esse requeijão que eu sempre compro Ele, uma colher de sopa, equivale 79 calorias Enquanto uma colher de sopa da Bessel Tem 32 calorias, bem menos, né? Então já substituí Não tô comendo mais o requeijão Só a margarina Bessel Bessel, tá? Outra coisa que eu comprei Foi esse leite rico em cálcio Desde a época que eu reclamei que meu cabelo tava caindo A obstetra pediu pra que eu estivesse substituindo o leite Normal que eu estivesse tomando Por um que fosse enriquecido em cálcio Então eu comprei esse Ele não tem, assim, um cheiro muito agradável Cheiro de... Vocês vão rir de mim, mas é cheiro de vaca mesmo, sabe? É cheiro de... Eu que passei minha infância no interior E eu via lá as pessoas que trabalhavam pro meu avô Tirando o leite da vaca pela manhã É aquele cheiro mesmo bem forte, sabe? De leite De leite de vaca tirado na hora Mas, assim, ele é bonzinho Dá pra tomar Eu tomo ele no meu café da manhã Eu faço se eu tiver que fazer alguma mistura Ontem eu fiz molho branco no almoço Eu já usei ele Deu super legal Ficou delicioso E eu tô gostando Rico em cálcio E tem vitamina A, D, C A, D, E Cálcio, zinco Rico em minerais Tá dando pra ir Tá? Eu já tô na segunda caixa dele Também, não sou muito de cereal Mas comprei pra tá Matando mais a fome Isso aqui, gente É Ele dá saciedade, sabe? Ele Enriquece muito, assim Porque eu como uma porçãozinha De cereal integral Com leite E eu já me sinto super bem Super cheia Apesar de não gostar muito Não ser fã de cereal Jamais eu fui fã de cereal Mas esse aqui é rico em 8 vitaminas 3 minerais E ele é feito com cereal integral Então, adorei Aí, dessa mesma marca Eu comprei Essas bolachinhas aqui, ó Que eu já tava enjoada Da Clube Social Eu já tava enjoada dessa Aí eu comprei essa Pra tá experimentando Tá? Adorei também Gostei demais E que é mais dessa E da Nestlé Comprei aveia, né? Sempre faço uma papinha de aveia Ou se eu vou fazer uma vitamina Eu acrescento aveia E adoro aveia Não tenho nada contra aveia Sempre também Tô consumindo aveia O que é muito bom Meu intestino nunca foi preso Eu vejo algumas grávidas Reclamando de intestino preso Meu intestino nunca foi preso Meninas, durante a gravidez Não tenho o que reclamar De jeito nenhum E além da salgada Tem essa doce Que já tá acabando Mas eu quis mostrar pra vocês Também é da Nestfit Ela é de leite e mel Ela é de leite e mel E é super deliciosa E também é feita com cereal integral Adorei demais Já essa eu não gostei muito São cookies light Com outras de chocolate Sabor da anilha Não gostei muito Mas dá pra É da Sentir bem Mas dá pra Consumir assim Misturar com alguma coisa Esse também Eu indico Ele é diet Esse aqui é zero açúcar E é de chocolate Eu não como muito Porque como é chocolate Eu evito estar comendo Mas De vez em quando Pra matar Se é a vontade De comer um doce Um chocolate Eu vou lá Tiro Uma ou duas Dois biscoitinhos desse E Recheado E come Dá pra Saciar Essa vontade De comer doce E o outro produtinho Que eu comprei Que eu nunca tinha provado Eu sempre Compro leite fermentado normal Yakult Essas coisas Mas esse da Acti mel Foi a primeira vez Que eu comprei Ele é rico em vitamina C E ele tem sabor De morango Que a gente sempre Compra o leite fermentado Tradicional Mas esse tem sabor De morango E ele tem apenas 77 calorias Nessa Garrafinha De 100 gramas E é delicioso Meninas Delicioso Mesmo Então é isso Que eu tenho pra mostrar Pra vocês Minha bananinha Continua aqui No meu cestinho De frutas Que afinal de contas Já tá bem ralinha Mas minha bananinha Continua aqui Sempre tem um mamãozinho Papai Pra tá misturando Também E é isso Meninas Mas o açúcar Eu coloco no meu café Coloco o açúcar Também no meu No meu Suco E eu percebi Que foi que você percebeu Durante essa semana Que você comeu Marcelo Tudo isso aí Que não tem tanto Atração Assim pra gente Tá comprando No supermercado Eu percebi Meninas Que eu não engordei Nenhum quilo Da semana passada Pra cá Hoje tá fazendo Uma semana E eu não engordei Nem um quilo Eu continuo Com o meu Pelo contrário Hoje de manhã Quando eu me pesei Eu tava com 68.5 Né Agora já depois do almoço Que eu me pesei de novo Eu voltei pro 69 Mas assim Eu fiz foi diminuir Né Eu não engordei nada Mantive o peso Né Pra ser mais exato Eu mantive o peso E eu achei legal Porque eu não 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 Eu não aumentei de peso Durante essa semana E fiquei super feliz Tomara que continue assim Tomara que quando for No próximo Na próxima consulta Do pré-natal Ela já me dê Pelo menos assim Um likezinho Pra que eu volte Mais feliz pra casa Tá Então é isso Grande beijo pra vocês E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tchau, tchau